Eu gostaria de passar agora a palavra ao professor Jorge Zaverucha, doutor em ciência política pela Universidade de Chicago, coordenador do Núcleo de Estudos de Instituições Coercitivas da Universidade Federal de Pernambuco e, dentre vários outros livros, publicou recentemente pela Record, em 2005, o livro FHC, Forças Armadas e Polícia entre o Autoritarismo e a Democracia. Então, a palavra é sua, Jorge. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, Ana Lúcia, em nome do qual saúdo os demais colegas da mesa. Gostaria também de parabenizar a direção da Ampox por ter promovido esta mesa e é bem provável que ano que vem ou nós, outras pessoas, estaremos reunidos aqui para analisarmos a nova rebelião do PCC. O problema do crime organizado, ele é muito complexo. Eu não tenho um tema para falar sobre tudo, vou usar meu viés de cientista político aqui em 20 minutos para entender, na minha visão, como ocorre politicamente a expansão desse fenômeno. Vamos lá. O Estado de Direito, ele deve solucionar dois dilemas políticos fundamentais, obviamente influenciado aqui pela ideia da accountability vertical e horizontal. O primeiro dilema é o que se chama de eixo vertical do Estado de Direito e que compreende, deixa eu anotar aqui meu tempo, que eu quero terminar, mas eu quero também, que compreende uma série de instituições como o Judiciário, o Ministério Público, Polícia, Legislativo, etc. e tal, que limitam o poder do Estado vis-à-vis os cidadãos. Quem viveu aqui ditaduras entende muito bem o que é seus agentes abusarem dos cidadãos. Mas não precisa estar na ditadura, não. Ontem eu estava lendo no Globo do Rio de Janeiro que o Ministério Público, ele está apurando o possível decreto de toque de recolher pela Polícia Militar do Rio de Janeiro no Morro do Alemão. Quer dizer, é o Estado, novamente, abusando do cidadão. O problema é que, além do Estado abusar do cidadão, pode ser que atores privados também abusem de direitos de outros cidadãos. Por exemplo, sem terra contra propriedades de terra e vice-versa. Patrões contra empregados e vice-versa. Bandidos contra suas vítimas e vice-versa. Isto nos leva ao segundo eixo, ao segundo dilema, ou eixo horizontal do Estado de Direito. Essa dimensão, ao contrário da outra, consiste em uma série de relações contratuais, estou falando de direito, não é? Entre indivíduos e instituições da justiça criminal, dentre elas, a polícia. O Estado deixaria de ser a fonte de abusos e ele passa a exercer, teoricamente, nesse eixo, o papel de árbitro. Isto é, o responsável pela aplicação da lei. Sua força estaria exatamente na sua capacidade de aplicar a lei e que ela seja o quê? Respeitada. Portanto, quanto maior for a impunidade de um país, menor será a força do Estado. A ausência do Estado de Direito, no eixo vertical, leva ao Estado arbitrário. Enquanto tal ausência no eixo horizontal, resulta do Estado de Anarquia, que você, como paulista, deve ter vivenciado naquela famosa segunda-feira trágica aqui em São Paulo. Verdadeira anarquia que os paulistanos conheceram. É como se o Estado deixasse de ser muito fraco, mercê da sua incapacidade de fazer prevalecer a lei universalmente. Ambas as situações são perigosas. Por quê? No primeiro caso, há um convite à repressão que pode vir a garantir direitos, porém, pode também violar os direitos dos cidadãos. No segundo, há a anarquia, a corrupção, o clientelismo, a justiça privada e o crime organizado. O fracasso da manutenção do Estado de Direito na dimensão horizontal cria tensões sociais e incentiva a desigualdade no provimento do bem público chamado segurança pública, ou seja, a vida de todos nós aqui presentes. O mecanismo é o seguinte. Com o incremento dos conflitos, cresce a demanda pelos serviços de polícia. Como o Estado é fraco no eixo horizontal para prover universalmente tais serviços, os policiais tratam de oferecer esses serviços através do mercado formal, abertura de firmas de segurança, da qual participam vários policiais, ou informal, que é a estrutura da própria polícia para as firmas privadas de vigilância ou seguradores de automóveis, ou simplesmente através da corrupção. Caso não se consiga criar um Estado suficientemente capaz de proteger os direitos dos cidadãos da violação por parte dos outros, instaura-se uma situação do tipo do dilema do prisioneiro, que é o modelo de teoria dos jogos. Neste modelinho, os atores políticos são incentivados a levar vantagem sobre o outro e não conseguem cooperar em prol do bem comum, mesmo que a cooperação seja mais vantajosa para ambos os atores. Como o resultado dessa interação é a traição, e ela é de tal monta, o que termina a prevalecer neste jogo é o egoísmo racional. E esse tipo de comportamento incentiva a anarquia, por exatamente os atores não conseguirem o quê? Cooperar. E, nesta anarquia, vai prevalecer a força bruta. E ela será a alternativa para a conservação dos direitos. Por sinal, a única alternativa. Nessas condições, a discussão sobre o Estado, se o Estado brasileiro deve ser mínimo ou máximo, ela não é secundária. A própria existência do Estado, na minha visão, é que está em xeque, seja por deficiência gerencial, ou por incapacidade de preservar as leis, ou por ambos os motivos. Exemplo de incapacidade gerencial. 30% da população brasileira não possui registro de nascimento. E, consequentemente, o quê? De morte. Isso é uma função básica do Estado. Isso representa cerca de 50 milhões de brasileiros sem atestado de cidadania. Ou seja, são clandestinos em seu próprio país. E, obviamente, não irão fazer parte das estatísticas criminais. Quando agentes decidem cooperar com grupos criminosos, agentes estatais, ou formam organizações ilícitas nas instituições estatais, eles não prestam contas da sua atuação com base nas regras institucionais. Desse modo, as instituições coercitivas brasileiras deixam de cumprir suas funções básicas. Porque as organizações criminosas, ao capturarem os agentes do Estado, minam essas funções. Se esse processo de captura, que pode ser, desde o agente penitenciário, lá na prisão de tal Marcola, ao setor responsável pela informática que fornece aos membros do PCC, os dados sobre as famílias, sobre a escala de folga dos policiais, ou, em casos como máfia de sanguessuga, orçamento, etc. e tal, se esse processo não é estancado, o quanto antes, o poder estatal legal do Brasil poderá vir, se não for estancado, a se tornar meramente nominal. Com isso, desaparecem os direitos e vai entrar o quê? A força bruta. Quando eu digo nominal, o que eu quero dizer é que, numa situação como essa, e agora pensem se nós estamos caminhando para isso ou não, as normas da corrupção são mais importantes do que as leis do Estado. Estas podem ser violadas impunemente, enquanto aquelas há um preço para isso. Quem tem medo do Estado, hoje em dia, no Brasil? Por conta disso, começa a, não coincidentemente, ser chamado a entrar, cada vez com mais evidência, o Exército na segurança pública. Já no governo de Fernando Henrique foi dado o poder de polícia ao Exército, e agora foi criado uma doutrina chamada de garantia da lei e da ordem. Ou seja, o Exército que, a princípio, tinha restrições a cumprir esse papel, já tem uma doutrina, e se tem uma doutrina, é para ser o quê? Para ser aplicada. Ou seja, para ser aplicada como papel de polícia interna. Tanto é que vocês viram aqui, que quando, aqui eu digo, desculpe, São Paulo, foi em Minas Gerais, vocês viram que uma das propostas feitas pelo governo federal foi o envio de tropas, o quê? Do excesso. Que só não entrou por questões, o quê? Partidárias. E porque o Estado, mostrando sua fragilidade, teve que negociar com bandidos exatamente o fim da rebelião do PCC. Situação muito parecida com a invasão com que ocorreu nos morros do Rio de Janeiro, quando o Exército não conseguiu reaver as armas roubadas e também teve que, veladamente, negociar com o quê? Com bandidos. Ou seja, você negocia com bandidos que estão à margem da lei para não desmoralizar ainda mais o que o Estado. Ora, isso me leva a uma conclusão. É que um dos indicadores de que um Estado se tornou moderno ao longo da história, e quem leu Charles Thiele entende muito bem o que estou falando, é quando o Estado passa a estabelecer uma linha clara de competências entre uma instituição que faz a ordem interna e a outra instituição que faz a ordem o quê? Externa. Nos Estados semi-modernos, essas competências não eram claras. Em um Estado moderno, essas competências são bastante claras. Quem faz a ordem interna é a polícia, quem faz a ordem externa é o quê? O Exército. E o que nós estamos vendo aqui é exatamente um retrocesso em que cada vez mais essas competências estão se tornando cinzentas. Ou seja, ao invés de nós avançarmos em estabelecer limites claros que o Estado moderno pede, sugere, nós estamos retrocedendo a um Estado que é semi-moderno. E esse assunto simplesmente não está na agenda política do país, mas, felizmente, está na agenda da Unpox. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.